O Adiver Crew O ato de doar é um ato de caridade Eu acho que é importante para o cristianismo principalmente E isso faz bem Faz bem para a alma da gente E também ao próximo Vigésimo segundo Então é centésimo vigésimo segundo Sério? É uma porcento Na verdade Os países mais pobres Eu acho que as pessoas se doam muito mais Eu acho que é Uma das coisas mais necessárias Para a subsistência de qualquer pessoa Porque ninguém vive sozinho Então eu acho que Doação de tempo, carinho e amor É uma das coisas mais importantes Doar é o ato mais puro De demonstrar amor e compaixão Ao nosso próximo Você com certeza já doou Ou conhece alguém que já contribuiu Mas será mesmo que as pessoas Têm consciência da importância dessa atitude? A doação não é apenas de alimentos Roupas ou até mesmo bens financeiros Mas pode ser doação de afeto Amor, tempo, esperança E você? Tem doado seu tempo? Seu amor? Ou até mesmo a esperança de dias melhores? A doação quando pequena Pode ser comparada a uma gota no oceano Mas não se esqueça Que no fim Ela pode mudar tudo É hora de pararmos de olhar Para dentro das nossas meras vidas E mudar a direção do foco É hora da mudança acontecer Não podemos nos contentar Com nossos irmãos passando por necessidades E nós de braços cruzados Que o amor possa começar em mim Possa começar em você E que no fim ele nos transborde Que ele mude nossas perspectivas E nos abra os olhos E assim como um corpo Possamos viver em harmonia Contribuindo para que vidas Sejam transformadas a cada dia Que assim como Jesus Possamos ter coragem de doar amor Em um mundo que só pensa em receber Ah, e não se esqueça Em João 15, 13 diz Não existe maior amor Do que aquele que dá a própria vida Por causa dos seus amigos Jesus morreu na cruz Para nos limpar dos nossos pecados Morreu até pelos seus inimigos E isso é ainda mais surpreendente Ele nos amou antes mesmo de existirmos Das melhores doações Que você pode receber Acredite-o O melhor é receber a graça de Cristo Que deu a vida por ti Retribua essa grande doação Ajudando seu próximo como puder Sabemos que quando a mão direita ajudar A esquerda não deve saber No entanto O intuito desse vídeo é incentivá-lo A contribuir com amor As pessoas mais felizes são as que doam Não as que recebem Que a honra e glória seja dada ao Senhor